Mano, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aí para todos os meus inscritos. Mano, quem quiser um salve aí no próximo vídeo, vá no meu Instagram que tá aí na descrição, me segue lá e comente lá na primeira foto lá, salve, beleza? Que no próximo vídeo eu vou tá deixando um salve para todo mundo aí, beleza? Mas que me siga lá, cara, porque a maioria das atualizações, sabe, de narguile, de rolê, de tudo que eu faço vai tá lá, beleza? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, mano, porque o YouTube tá bugando, vocês devem saber porque é a maioria dos YouTubers, tudo fala por aí, beleza? E é isso, vamos para o vídeo e também se inscrevam no canal. Salve, galera! Hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal. E, mano, hoje é um vídeo meio triste, né, mano? Cara, olha o que aconteceu com o meu narguile. Hello, darkness, my old friend. O famoso narguile do meu canal quebrou. Mano, ainda tô na risada, cara, mas, mano, sei lá, coisa triste, mano. Porque, mano, foi assim, a gente tava ali na casa do amigo da gente, né? É o que acontece, lá, não sei o que aconteceu, a gente colocou o narguile lá e tava um quarto muito abafado, mano. Tava muito abafado, tava muito quente. A gente já ligou o fogareiro, tava mais quente ainda, com rocha em cima, transferindo calor pra baixo também. E eu acho que o erro foi a gente ligar o ventilador, né? Porque o que o ventilador fez? O ventilador é frio, né? Óbvio. E como o do Carlos tava abafado e várias coisas quentes ao redor, eu acho que acabou trincando. Eu não sei, eu acho que também o chão pode ter sido estentado. Não foi legal, né, com certeza que ele dá um pior, que não trincou só nessa parte. Só que como tá pintado aqui, não dá pra ver. Ela vem um trinco até aqui e já começa aqui. Então, agora, bem aqui, ó. Sem condições a gente tá utilizando ele pra fumar novamente, entendeu? Mas, galera, até o próximo vídeo, mano, não sei até o próximo vídeo do sábado que vem agora, mas pode ser, sei lá, até... Mano, acho que até o ano que vem, cara, eu já montei outro narguilha. Então, já acho que até o ano que vem, não, porque eu acho que tá muito ruim, gente, né, mano? Mas eu acho que umas duas semanas eu já montei outro narguilha, já. Desse jeito aqui, eu não sei se eu vou, sei lá, deixar essa mesma pintura aqui, porque eu acho que não ficou tão legal, né, mano, do jeito que eu pensei, né? Não ficou tão parecido com a cor do rote que tá aqui, que a gente colocou no narguilha de gel. Eu quero que vocês comentem aí, cara, tipo, a cor que eu posso tá pintando, a mangueira, a cor da mangueira que eu posso tá pintando também. O rote, eu acho que o rote vai ficar o mesmo aqui, mano. Pera aí que ideia bem legal, vou mostrar pra vocês. E, galera, a ideia é essa daqui, mano. Eu tenho aqui um símbolo da BMW, cara. O que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em fazer nesse narguilha aqui, mas como ele rachou e eu vou montar outro, eu tava pensando, cara, como tem essas bordinhas aqui, porque ele é do encaixe da roda da BMW, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar essas travinhas. E, mano, eu quero, tipo, colocar um papel, como dizer, um papel emborrachado todo preto por cima do narguilha e, tipo, mano, colocar esse símbolo aqui no meio, cara. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem bacana. Eu ia fazer um vídeo aqui de Natal, cara. Tipo, o meu narguilha de Natal, como esse narguilha aqui, né? Como eu achou isso, tá com vários planos. Mas beleza, mano, acho que ainda dá pra gente fazer um vídeo do meu narguilha de Natal com isso daqui, mano. É só não deixar ele acabar estraçalhando todo o vidro, né? Mas comentem aí se vocês querem que a gente faz ainda o... Comentem aí se vocês querem ainda que a gente faz o vídeo do meu narguilha de Natal. Eu tava com um projeto legal, mas vai ficar da hora. Só que eu vou tirar esse dorado aqui, né? Porque, ó, como igual eu tava falando no vídeo, mano. Ó, você passa o dedo e acaba saindo. Como é vidro, ele não segura a direção do display. Mas é isso. Mentei o que vocês acham que a gente pode tá fazendo o próximo narguilha de Natal. Eu não vou tá fazendo, tá ligado? Tipo, um vídeo indo furar de novo, indo fazer não sei o quê. Eu já vou trazer ele pronto já do jeitinho que tá aqui. Só menos essas pinturas aqui, que eu não vou fazer essas pinturas de novo. Aí vocês comentem o que eu posso tá fazendo do lado. Mas esse foi o vídeo, cara. Foi um vídeo bem rápido. Mas é isso. Fica aí pros comentários. Se é isso que é realmente que eu faço o meu narguilha de Natal. Como que o vídeo por aqui, deixa o like, mano. E pode ficar tranquilo todo mundo aí que a série do meu narguilha de bloco de vidro não para ou não. Que a gente vai trazer outro, beleza? Inscreva-se no canal, cara. E comenta aí. E não se esqueça de dar no Instagram, beleza? E dá um salve lá. Que eu vou dar um salve a todo mundo no próximo vídeo, beleza? E é nessa. Tamo junto. Noites. Fui mesmo.